Música 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 Então, os bandidos comeram é tão jovem, isso nos 21, 6 anos! Nós estamos a ver com você, onde você é queira a estes? Queira ao final da geração! 3.0! E mesmo aqui... 5 anos. Hoje uma vez cheguei, foram para vocês. Eu sou eu muito feliz, eu sou eu muito feliz. Eu sou eu o Miami, eu sou eu o Miami. Eu sou eu o pessoal do dia Sala, a Sala do Lengue, eu sou eu o contradiador. Félicitations ao meu Poupleu, eu sou eu que você vai bater. A Júle Aréne, meu amigo da minha infância, meu amigo da longa data. Eu sou eu o meu irmão, não é que isso é impossível. o saco de jovens o saco de jovens o oposto é o caça o saco de jovens está aqui no banco então, ele vai citar e desenhar o saco de jovens o caça de jovens o saco de jovens o saco de jovens o saco de jovens o que a gente vai fazer Não, 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 não. A gente vai fazer uma coisa melhor que temos. A gente vai lá, vamos nos fazer uma coisa melhor! Porque, eu sou muito forte, eu sou tão forte, eu sou tão forte, eu sou forte, eu sou forte! Quando a gente vem lá, a gente vai dar uma camara com a minha irmã, a minha irmã! Quem é que é o meu irmão? E aí, ONG Vida E lançou Bongo Opération Souga Orphelina 1$ Alia Amela Alata Initiative de Maman Emily Settimayinga Mocin Zambé 1$ naio, tu peux sauver une vie Notez bien Descentes écosas à la Bongo Naba Orphelina Mokulel 24 dezembro 2021 Mais sotao salaboulam Livre souvenirs et informes Même après la mort Même après le retour à Christ Yaya Missa n'a bisso et témo N'a bisso ibo su na zam Bien-aimé Totao ONG Vida Organiser activité 1$ pour l'osouma Orphelina Le mois de décembre Est juste à la porte S'il vous plaît Veuillez contribuer votre 1$ Avec 1$ Tu peux changer la vie des enfants Merci na maman Emily Settimayinga Nzambapambola yo Pona ONG Vida Na 1$ 1$ seulement Et que permettre ONG Vida Bakende Totao collecte Et que pour un 1$ A pour un 1$ Que ce que je vais offrir Dans le lobby 1$ Et que pour un 1$ une fois Je retourne en l'osaboboué a qual a papo lula e a qual a pa Sele pastor liti a kanda Mutakana Nankolo Música 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 E logo o luka lelo na mokini osuidi bala, sina muria na ye E logo o luka lelo na mokini osuidi bala, sina muria na ye Damu ke la kia damu, ezala ki malamu we Kasi omona kietze, asuwa ya ye monsumi Oye kokela eva, eleka ki malamu we E ye, vino batu, oibuzana posabo tinda bilo kune bilo, e koma na kisasa, na denge kakabotieri, boi zistete, agence ezaka kamoko, zibeservis ya jose bayila Agence zibeservis ya jose bayila, ye wane, azalaka mundelete, azalaka mutumundu, na momma ya konfinima, zibeservis ya memeni viso biloku na viso Na mbuna moko, kontenere koku kuya, si fwa, seti fwa, fwa santi fwa Agence, na enroku mombimba, edikal kaka moko, zibeservis, ezana reni, ba ni meru kubenga, yango wana kubenga Zibeservis, ezana kusale monsale, awana kisasa, ezana bongo plasya kubungate, na sainte ereze, na simaya station, mbala moko za mombimba, afasi na yango, la polis, Zibeservis, ezana wana Pane piszo, tozakana kisasa te, tozana angola, tozana braza, tozana mbanjangou, tozana matadi, tozana boma, tozana tinaka Lesza Bango na momma ya konfinima, na bango, na bazansi na bango, balali, biloku yete, ekomi, na kezwa yangayi Música 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 Eu acho muito importante que o dia, o dia é muito bom. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que você não está direto, no colo na droite... Eu acho que eu não estou direto, mas que se derrangeria até algumas de segundos... Eu não estou direto... Você está direto... 1 minuto... Eu não estou direto... Eu não estou dizendo... Por que o capitalismo é seu ter a kasih a expressão Porque qualquer coisa não é marginalizado, qualquer coisa é quebra-se. Mas o que mais impressionante? Existe a vocês relação ao marriajar e a série de dias a século. E sejam conhecidos. Obrigado por assistir. Não sei se é o tempo. É preciso pra eu esterar na minha moça. Não, não! E deixar o tempo. Eu não preciso para fazer todo o trabalho não. Mas não, 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 não! Eu penso que é que o tempo todo o tempo, senão eu vou para o bala. vamos. Seis que o dia vai estar aqui não. Não. É o que você quer dizer que você gostaria que você gostaria? A todo caso, você gostaria do meu fãn. Você continua sempre com isso. A gente só acha que você gostaria. Você vai fazer essafeita para o reino. Agora, a todo caso, eu vou te pedir uma fãn com plena. A série continua. Você sempre vai ter a fãn com a fãn. Eu vou te fazer essafeita. Nós somos diretores e como um equidade Estamos no mundo todo Este é o site doping E eu estou te dar uma foto E eu estou te dar uma foto Para a maria de todos Olá Você trabalha comigo Tu está Drew Quando você está tirando da mariagem A mariagem é assim porque eu estou com a casa E tem o nome com o equilíbrio O que nunca tem? Aí o sistema de saúde A gente que tem noas Ora, o mais não tem que ter a vida Se não é difícil, não é difícil Não dá o suficiente Se não se frustra, não é difícil Se estressa, tem várias coisas Se estressa, o estresso E se estressa Se estressa, não é difícil A gente que está no esquema Se não se sente Se não se sente Então, quando a gente atreveu, a gente atreveu o serviço. Então, a gente atreveu muito bem. A gente atreveu muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Como você está aqui no Bijou da Reina? Você está aqui no meu irmão. Você está aqui no meu irmão. Como você está aqui no meu irmão? Bijou da Reina, meu amigo de infância, meu amigo de longues dates. Em todo caso, não é impossível. Mas vamos lá de novo aqui e vamos lá. Vamos lá de novo prazer. Quando você está aqui no vivo e no jornada, eu tenho muitas outras coisas. Eu tenho uma boa senhora, dizendo que eu tenho uma solução. Boa tarde, agora em gente atreveu o centro. Suficiente é como um caso. Eu tenho um paciente muito. Eu tenho um irmão de um barulho. Eu tenho uma grande, minha gente. Aqui. Não, 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 não. Todos os nossos lopos. Eles querem falar. Todos os meus aqui. Eles morreram de Vallada. Sem limousine. Sem brincadeira. Eu vou falar comigo. Ele me chama. Liberando pra mim. Ela está aí. Mas nós temos que sermos nos hotéis. Aleluia e muito obrigado. Mas eu penso que eles estão aqui. Seus que eles não conseguem nos hojutsis. Somos que eles não conseguem majeurs. aqui na minha cidade, eu falo de lágras, eu não sei o que... eu sei que é isso? é que se eu, a sua filha é muito importante, eu sei que não sei o que? eu sei que é isso, eu vou falar muito. Eu estou falando isso, eu vou falar isso, eu vou falar isso, eu quero falar isso. Eu vou falar tudo, eu vou falar tudo, eu vou falar tudo, eu vou falar tudo, eu vou falar tudo. como o bairro eu estar bem sano o mario é só não há o marinho e eu não tenho eu nada de mim esta a partir de mim mas não fique bem eu tenho tempo eu não tenho tempo você não está você pode ficar não tenho tempo você não tem tempo bom appétit muito bom vamos continuar eu posso continuar que não tem tempo mas não tem tempo você não tem tempo mas assim não tem tempo não tem difícil eu não sei se fala, eu não sei, eu não sei se é o estilo. Eu não sei se é o estilo. Eu não sei se é o estilo. Exatamente, Mirar. Eu estou aqui com Andegonio, em Condéco. Exatamente, eu estou aqui com o papai Eric, que eu estou falando com o bando e a lido. Então, eu estou aqui com a desenho, eu estou aqui com o bando. Eu sou o pai Eric Nabi. Eu sou o atelê da cultura do Angrae. Você tem o estilo ou como é? Não, eu tenho o estilo. Eu tenho o estilo. Eu tenho o estlilista. Eu tenho o estlilista. Eu tenho o estlilista. Eu tenho o estlilista para o Simba. Eu não digo que os arabes estrelas são muito. Eu acho que eles vivem assim. Mas quando eu estou com a faiha, eu estou com a faiha, eu estou com a faiha para o marriagem. Porque eles estão passando com a faiha. Eu estou com a faiha, eu estou com a faiha. Os primeiros padres. Mas a faiha tá aqui. Mas é uma ordem antes. O rai que nós temos menos de estrelas. Eu estou com a faiha. Eu estou com a faiha, mas careçamos sempre sobre as preparadas. Nós vamos com a faiha e a faiha. Os dois anos de a faiha. e aí Os estudantes são como um тол empleado Enquanto builtou naar Manga A Manga estava pegando at keys A Manga estava pegando at all'indicação E a esteação comédista A Manga estava pegando at all'unos Emówiouo Eu acho que uma Koche Terej O que era a consumida Que fossem os dores Eles estão se mostrando Nos pessoas estão na sua para a slavery Eu acho que os fomos Coisa da minha família, que eu acho que eu não amo a vida. Eu sou de todo esse mundo que eu vou trabalhar pela sua família. Muito bem, muito obrigado. Você acha que é um prazer para nós dos artistas e comédia? Miramos todos os pais também com outros. Nós somos um exemplo que somos outros dos outros dos. Nós somos capazes de do meu jeito com nós somos responsáveis. se invita para ninguém anós eu aqui couldn't do isso eu ainda não queria se envolver gente eu é não é é é que é é o é é o eu é e eu não sei se lembra do mundo Eu já se lembrou do mundo É que eu nunca me ajudei Mas eu já estou aprendendo com os hijS Sabelemente, eu木tei Quando eu tolize como ele Eu não sei, é que tinha tib 살�약 Eu não entendi Sem dúvida Simplessemos Eu quero que eu tolize Quando eu tolize Não deixe. Com a opção, a gente treinta. Isso não se leve. Para mim, é só um certo. O homem que não se lembra só... Se você quiser, só o homem que no coco. O homem que não se lembra só chamar. Por favor, não se lembra. Hoje o homem que não se lembra... não é nada não é o que foi? Uma coisa que eu não estou dando pra fazer o que é isso. Para que a gente possa facilitar. Eu não estou falando assim que a gente está no seu coração. Eu não estou falando assim, mas eu não estou falando assim. Porque eles têm um brilhamento. Não está mais como é isso. Eles têm um barato, eles têm um barato. Mas, não sei, non sei... Perdio, ninguém demas foram multas... Porque eu também não tenho nada... Isso pelo menos que eu não sei... Aí você deve voltar... Aí você está willingade para nada... Fiquei caso ao passo. Ficou caso, quem pode ser mexa? Eu não tenho o cara, honra... Para o jeito vinha e não está a conversation... Muito obrigada... Sim, você não vai chegar no fato de tudo, mas ainda não vai chegar no casse. Fique no casse. Não vamos morrer! Davi! Então, papai não vai ficar no tempo! Oh! Dan, eu lhe faz aqui no caráte e o papai vai chegar no scholarship. No papai não vai querer chegar aqui. Eu não vouvez ficar nessunho para ele. Vamos lá! Vamos. Vamos lá. Vamos lá! Vamos agora. Como estamos lá, você enviar o Bali? Queremos depois, sempre nós falamos pra ir pra igreja. Mas quando eu falamos pra ir pra igreja, Muito obrigado. Obrigado. Eu acho que aqueles que estão na igreja também, nos maus, nos dr 1974, nos AnadTu e a Pala. Pala Telle por ter passado a propósito nos anos de vida, nos homens, nos homens, nos homens. E as pessoas agressivas... Acho que vou te disserir. Não vou te dizer a uma chance de me ver qual é o autor! Agora, eu te 응 economicamente! Vou te dizer uma coisa para allá e aí! Isso é um verdadeiro, meu querido é que vocês não tenham, eu vou me ver com algum. E esses dias teus que vocês viram aqui, Eu estou muito bem, bando, porque eles vão resencar, nós estamos aqui para o que vocês terem passados. Eu sou o meu filho, meu filho. Eu sou o meu filho. Eu sou o meu filho. Olá, olá. Olá, olá, filha dos filhos. Eu sou o meu filho. Meu pastor Israel. Olá, eu sou o nome de Jesus. Eu sou precisamente em Kinshasa. Eu sou responsável de Ophelina, Jesus e meu pai. Eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai para apresentar. Eu sou o meu pai para fazer. Eu sou o meu pai para fazer muito tempo. Assim está oimo томado. Então tem dificuldade de dizer meu Henrique. Tem dificuldade de dizer there sponsored. E depois nãolete de derrubar. Tem dificuldade de derrubar o meu Einstein. Então, você ap Rosa que avasta. Mesda em cada vez em saqueiro, Hkelt秋ana de inglês. Ele tornou rất fácil de discurала. Senhor Deus me mete ao quer. Ele nos enveticali. maneu a Sulugo Pesucuma des amores, Deus nos envTRou e propós cách dele. Deus nos envTRou e propósышamento. Ndambu na juna rompo nga ba, ndambu victua, ndambu limete, e pw ndambu l'Etat apese nga yi Pou nabande ko langa nyo soba kongole, gobi ba realite nini nito o passe nango namboka Sokinga simple ndividi, nandimi ko zwa bana o namboko lana ensi, di l'Eternel Soki l'Etat se decide, tomo na souba faze nanzelate Se dificil, ya osa nango nga moko, se puse a na zon lance apel, nabana nyo soan zambe Pou na klase ya bana oyo, pou na lwaye nabango, kulata pekulia nabango Na osa nga nabato nyo so baza kiya sensible, pe baza na moutema kon souga Ba souga biso, pe ba salisa biso Toza na komine ya Kalamu, kartye, Kauka, referens ya mounene Touka nga mina universite ki mbangiste, aveni kombo nango iza marin lumeo 16 Lumeo a telephone nabiso, pou na bato ba linge ba kontakte biso Pou na ba detaye mousousou, iza plus 243, 89, septembre, 32, 229 Zambapambo la batu nyo soyo, dakwa siste biso, merci beaucoup Et de santé nationale puissante chez docteur kati munga Na zali naturo thérapeute, na zali kosuna bandeko, ba salina bo kongen denge la denge au moyen de plantes naturelles Bandeko bazana ba problem ya ba hémorroïde, interne tout comme externe, infection périmaire, prostate, azospermite, obota et zalite, aromatise, mer sciatique, gouttes, règles douloureuses, blocom, vision floue, moutu pas si intense, sinisite, hawa la zana katya laboratoire, Na zali siki nabisa ensayo coho, enka biso, ipar nabisa��i ma 튀 MALEBIASIT qui habines home chaowe, musica tchadu sa tchadu, enpre particule a jo my royal o bairro mais é só qu'il encore a aniga no nome do bicho da ela tem mencionou a lelaki marcac assim bateau no não sei se o nosso irmão é tudo o tourno há tudo eles são heróis nero se faz viver então, eu quero dizer não sei se eu não quero fazer boa noite eu vou ser aqui eu vou ser aqui vive lé maria e vi jura que é aqui parabénica vive lé maria batiste que ele e panestokila corpône minis senhorna e louc merci a loter aqui tóco mon é h niveau ancebana ela em 40 é A gente tem a medir, mas tem a medir, mas tem a medir. Mas tem a medir, mas tem a medir. Ele tem a medir. Mas tem a medir. Como faz o grande comér. A Branca, Drive. Para ele, nós estávamos comemorar. A SAID, Dive a medir. Em casa estávamos comemorar. Não é nada para você. Não! Como você está aqui? Cora! Temos aqui embaixo embaixo, à esquerda da esquerda Temos aqui embaixo, até aqui embaixo embaixo! Você tem aqui que a gente vai. Você tem aqui para sentir a damnação. Não! Não, acabechante. Tem aqui embaixo, não estamosrios aqui! Não versus aqui! Váximo! Gravão! Agora você vai mexer com a 30 anos. Váximo! Não é o tempo de viciar, você vai mexer com a 40 anos. Pra dizer, há 40 anos... Váximo! ...que você vai mexer com a 40 anos? Então, você vai mexer com a 20 anos? Mais vim para você. Não vou mexer com a 25 anos. Não vou mexer com a 21 anos. Antes de você vir à 20 anos, eu vou mexer com a 20 anos. Se torna para avós a se tocar Se torna uma muita grande espécieire Se torna para 90% hisp Woman Assim que que outom Quê é o senhor do querose filesse Se torna para avó Obrigado. o senhor o senhor ele não é cocô ele disse eu penso no ramces que o senhor 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 Mas o que é isso? Não, não é isso. Não é isso, não, não é isso. Não é isso. Eu sou o que o que é isso? mas eu não vou falar. Eu acho que o que é isso? Eu acho que a gente que está aqui, eu acho que o que é isso? Eu acho que a gente tem que falar aqui. Então, vamos poder... Para quem fazia a conhecimento, a gente não está. Quando a gente tem a gente que viva a 35 anos, eles têm um momento de sucesso. Eles não têm um atalho, eles têm um atalho que eles precisam para fazer um atalho. Para quem fazia a gente que fazia, eles têm um atalho. Então, quem tem 40 anos, eles têm um atalho, para quem fazia a gente que fazia a gente. a o 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 Amém. 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 Bonsoir. 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 Est-ce que vous êtes enBB que ce soir? que nós temos um mario continuo. Podemos que a gente vai nos aplaudir muito forte? Estil meu pai vai para você? Estil meu pai vou para você manter minha mãe? Estil meu pai vai para mim? Mostra-feira eu vou para mim. Agora eu tenho a minha pai. Estil meu pai vai para mim? Nós recebemos, mesdames e mesdames, o rei de este dia O rei, o rei de este dia Se inscreva no canal e ative o sininho 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 Música 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 Amém. 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 O último, resta assis, s'il vous plaît. O batteur, o excelente batteur, o artista Giko Ghe te salue. O Artista! O Artista! O Artista! Oh, éd prodigue! Éd prodigue! Éd prodigue! Il est splice! Ád prodigue! Il est en train de tourner! Éd prodigue! Amém. 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 Amém, Amém. Amém. Aplausos 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 Não, 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 não. 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 Por favor O que nós chamamos comuns MAPOKÉ 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 Maman, irmãos Makan Maman Amém. 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 A filha de senhor Mbambi, Nico, que eu convido a aplaudir muito forte, por favor! Papa Nico! Senhoras e senhores, senhores e senhores, você queria que nós observamos uma minuta de silencio em memória de mamãe, mas eu quero você confundir. Eu vou assurar que mamãe Bambi, Esther é assise à Boa de Dieu le Père avec les anges, ela é en train de louer Dieu, o maria de sua filha. Eu pedo a toda a família que representa mamãe de poder se levantar e vamos aplaudir cada vez para ela. Vamos a aplaudir cada vez para ela. Muito obrigada. Mme Bijoux, a rei e comédia, como ela é responsável do grupo teatral e cinémas, Le Tempo de la Grâce, eu pedo aos actores de Le Tempo de la Grâce de poder aplaudir cada vez para ela. Mme Bijoux, a rei e diretriz general de la chaîne YouTube, La Reine Bijoux Chanel, ela é chrétiena fida de de l'église de Dieu Créateur, Jésus-Christ. Son sport préféré, c'est le football et son club local, c'est FC Renaissance du Congo. Et à l'international, c'est le Real Madrid. Os que os que os que vos venus 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 Boca e te lima. Boca, vanda manguene na yung mama. 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 Música 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 Amém. 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 Amém.